Para quem vai curtir as praias de Lauro de Freitas no final de semana, tem que ficar ligado, porque apesar do tempo quente, pode chover. Neste sábado, a máxima é de 34 graus e mínima de 23. Pode chover de manhã e de tarde. No domingo, a variação térmica é a mesma, mas a previsão é que chova somente à tarde.